Estamos aqui na cidade de Doutra, TV pegada atravessou a cidade para cobrir a terceira edição do Puro Impacto Championship. A CIDADE NO BRASIL Estamos agora com o Dr. Ricardo Crispim, que é coordenador da fisioterapia do Hospital Geral do Grajaú. Além disso, ele está fazendo uma parceria agora com o Geovaldo, que é organizador do evento, tanto no evento como cuidando dos atletas também. Queria que você explicasse qual é a proposta dessa parceria, Ricardo. A proposta é a seguinte, boa noite primeiramente. Eu cuido da parte física e dos atletas prevendo lesões. Quando eu tenho alguma lesão, eu também cuido delas, faço a preparação física total dos atletas e deixo a ponta de bala, como vocês podem ver agora. Maravilha. E hoje, como é a sua primeira participação no evento? O que você está achando? A casa está cheia, está saindo boas lutas, mas dá uma resumida aí. Para falar a verdade, eu estava mais ansioso que até eles. É o primeiro evento meu, é a primeira vez que eu tomo conta de atleta, é uma Jordana nova que eu estou entrando. Estou gostando. Agradeço ao Geovaldo por a gente fazer essa parceria. Também ao Luciano, um outro parceiro nosso. E a gente está indo. Espero que esse seja um bom evento e futuramente fazer outros aí. Agora deixa eu fazer um agradecimento aqui em público, que como vocês sabem, há pouco tempo atrás eu fiz uma cirurgia no pé, um dos parafusos quebrou e estava saindo para fora. Aí o Ricardo me chamou até aqui, eu vim, a gente tirou o parafuso, agora eu posso voltar até a treinar. Queria te agradecer aqui em público. Obrigado. 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 Estamos agora com o grande campeão da luta principal da noite, Claudio Marcelino. Ceará, mais conhecido como Ceará. Ceará, fala um pouco da luta ali. Primeiro você pegou num clichê ali do Maintain, desferiu várias ajoelhadas. Aí a hora que ele deu a brecha, você encaixou a guilhotina e finalizou. Era essa a estratégia mesmo? Trocar um pouco em pé? Como que era? Na verdade, eu não tinha uma estratégia montada, né? Que dois dos meus adversários desistiram de última hora. Esse rapaz agradeceu a ele por ter vindo, ter aceitado a luta de última hora, né? Eu não tinha uma estratégia, porque eu não sabia quem era ele, como ele lutava, o estudo de luta dele. Então eu estudei, esperei, eu vi que ele tinha uma base um pouco do Karatê. Então era uma boa opção para me chutar na perna dele ou chutar na cintura no outro lado, né? Aí ele avançou, eu senti que era o momento de defender a queda com o clinch. Travei bem o clinch, fechei os cotovelos. E eu trabalho bem esse meu clinch, trabalho ajoelhada. Na primeira que eu entrei bem, eu vi que ele sentiu. Então eu fui usar muita ajuda, eu falei, ele sentiu, então aqui é o meu caminho. E esperei um momento, falei, uma hora eu vou ter que sair daqui. E quando eu sair, eu vou estar preparado para poder ou trabalhar a cintura dele, que ele estava sentindo já, ou tentar encaixar um golpe. Eu sabia que ele ia tentar a queda, porque ele tinha sentido os golpes. Então ele ia separar e pôr para baixo, né? Ele sentiu que eu era do Muay Thai. Mas eu sou uma faixa preta de jiu-jitsu também, entendeu? Aí eu sabia, esperei a oportunidade, eu vi que ele ia colocar. Eu coloquei a guilhotina, encaixei. Quando eu vi que estava bem encaixado, eu chamei na guarda com a certeza de que eu ia pegar. Não, e acabou vingando também esse companheiro de equipe, o Motoka, né? Porque teve aquela controvérsia ali, se bateu, não se bateu. Mas pelo menos você trouxe a luta principal da noite para casa. Sim, sim, o Motoka é um grande amigo meu, amigo de treino, amigo da vida pessoal. Ele entrou muito chateado no vestiário, eu vi aquela cena. Eu nunca vi um Motoka dessa forma, tão chateado como ele estava. Eu falei, agora eu vou lá e não vou deixar dúvidas da minha vitória. Esse foi o meu pensamento. Se teve dúvida lá dele, na minha não vai ter. Vem sua parte. Galera, Ceará, TV Pegada. Valeu, Pegada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Agora, para finalizar, estamos aqui com o promotor do evento, Giovaldo Barreto. Missão cumprida, Giovaldo? Boa, missão cumprida, graças a Deus. Mais um bom evento aqui na Zona Sul, organizado por nós, o pessoal da equipe por impacto. Grandes lutas, grandes lutadores. As lutas foram bacanas, eletrizantes. Tiveram belos combates, né? Então, não teve puxar para um lado e para outro. Uns ganharam, outros perderam. Isso é do esporte. Isso aí. Nós temos a crescer aqui na região e nacionalmente e internacionalmente com o evento. E o evento em si foi uma superação, né? Porque acho que bateu o recorde de lutas que caíram antes de começar o evento, né? Foi realmente a grande superação do evento e foi esse recorde da luta. Oito lutas caíram na segunda-feira, cinco dias antes do evento. E eu consegui, graças a Deus, com a minha amizade, com o conhecimento que eu tenho aí no Brasil inteiro. Trouxe bastante pessoas, atletas que decidiram lutar em cima da hora, que abraçaram. Eu também já deixei alguns preparados, graças a Deus. Cobri, todas as lutas aconteceram. É isso aí, galera. E o Valdo Barreto, mais um programa da TV Pegada. Não se esqueça de se inscrever no Facebook e seguir nossas mídias sociais. Os!